Bom dia, bom dia, trilha da domingueira Piloto Bruce Piloto Piolho Piloto Alice Já, já tô filmando Pode, pode Bora acelerar Ó, ressurgido em Forca Gato Chulipa Dudu Roia Tigrim Matheus Vou colocar, cê viu, né Tá registrado Tí, tí, tí Tí, tí 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 Vamos lá. 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 Quase. Vamos lá. Oi. Vamos lá. 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 Pedrinho tá fácil de subir Pra subir tava uma beleza um doce O Pedrão ali é melhor pra brincar Vamos? Vamos? Vaiô! Não vai chegar nem lá em cima Agora acelera Ele é doido Onde é que ele tá ali em pesão pra caralho Ali não vai Filmei 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 Olha o que que tem Filmei 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 Filme 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 É uma auto-permetaria, se você quiser que você tenha A auto-tigrinha tinha que esperar o... Nossa senhora Eu vou tirar a moto do meio do caminho Eu estou Essa foi forte Se essa moto não cai, você ia parar e queimar Nossa senhora A Dudu agarrou O que é que o Dudu está arrumando? Cozinhação Quem é que está ali? Quem é que está ali? Olha Vem Cavucou demais Fechou Primeirinha Vem que dá Vem 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 Fui trocar de três leves Mas você não tinha velocidade? Mas eu tenho embaladinho, mas dá não Chegando muito lento É demais Ah moto fiada puta Não pode ir, eu vou tentar Eu vou tentar Tchau, tchau. O que é isso? 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 Segura, Dudu! Os pedaleiros agarrou Gostou? Deve chegar até a raiz da punta atrás Os pedaleiros agarrou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL